Item 5, processo 48.500, 58.68, 2012-33. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais à primeira revisão tarifária periódica da Cooperativa Distribuidora de Energia Fronteira Noroeste, a vigorar a partir de 30 de junho de 2013, bem como para os estabelecimentos parâmetros a serem observados no período de 2014 a 2016. O diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino. O contrato de permissão número 32 de 2010, que regula a exploração do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica na área de permissão da Cooper Luz, define a data de 30 de junho de 2013 como a data em que se processaria a primeira revisão tarifária periódica. O estabelecimento da metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária periódica das permissionárias em 5 de março de 2013, ProRet, submodo 8.1, dá-se início ao processo de revisão tarifária da Cooper Luz com data de competência correspondente a 36 de 2013. Em 7 de fevereiro de 2013, foi encaminhada a Cooper Luz o ofício de número 05, onde foram solicitadas informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária, notadamente aspectos referentes do ativo de distribuição, extensão de rede e número de consumidores. A SRD, por meio de nota técnica, analisou as variáveis prescritas em metodologia para apuração dos níveis de perdas eficientes. Em especial, o histórico de perdas apresentou elementos a serem submetidos à audiência pública. Por fim, de posse das informações recebidas da Cooperativa e dos dados fornecidos pela SRD e SRE, a SRE produziu a nota técnica que detalha a proposta de revisão tarifária da Cooperativa a ser submetida à audiência pública. É o relatório, Procuradoria. A Procuradoria já se manifesta nos itens 5, 6 e 7, que tratam de aberturas de audiência pública, para revisão tarifária periódica das cooperativas, que tem fundamento no artigo 29, inciso 5, da lei 8987, artigos 14, 5 da lei 9.427, 3º e 18, também da 9.427. Matéria que tem a previsão contratual na cláusula 7, dos contratos de permissão, que delega anel à definição da metodologia, que foi feita no módulo 8 do PRORET. A matéria é previamente submetida à audiência pública, como determina o artigo 4º, parágrafo 3º da lei 9.427. Entende a Procuradoria, então, que a matéria está em condições de ser submetida à deliberação da diretoria. O repositamento tarifário envolve a redefinição das tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de permissão, o que se dá por meio do ajuste das tarifas homologadas no último movimento tarifário, considerando a relação entre a receita requerida e a verificada. Nesse sentido, a receita requerida corresponde à receita compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com um retorno adequado para o capital prudentemente investido. Tal receita é composta pela soma da parcela A e parcela B, conforme detalhado mais adiante. De acordo com a nota técnica 127.2003 da SRE, a proposta de revisão tarifária da cooperativa é um reposicionamento tarifário de 3,16%. Ao reposicionamento tarifário, foram adicionados os componentes financeiros, que correspondem a menos 0,67%. Essas movimentações tarifárias combinadas resultam no efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 2,49%, conforme discriminado na tabela a seguir. Então a tabela tem uma composição similar àquela das distribuidoras, que na coluna do reposicionamento tarifário, mostra que os encargos estão tendo um impacto nesse reposicionamento de menos 0,10%, custo de transmissão de 6,52%, compra de energia de 1,78%, o que totaliza o efeito da parcela A em 8,20%. Já a parcela B, uma redução de 4,98%, tem outras receitas de um valor muito pequeno, 0,06% negativo, leva aos 3,216% já mencionado, e depois considerados financeiros, o efeito final de 2,49%. É um reposicionamento até bem comportado, se comparado com os casos que nós já vimos aqui, de um processo que o diretor André relata, ele acabou tirando de pau, tem uns efeitos bem mais significativos. Então, com relação à parcela A, compreende os custos relativos, relacionados às atividades de transmissão e geração de energia, inclusive geração própria, além dos encargos setoriais definidos em legislações específicas, cujos montantes e preços, em certa medida, escapam à vontade ou gestão da distribuidora. Conforme estabelece o submódulo 8.1, do módulo 8 ProRet, o desconto na tarifa de energia corresponderá, o desconto do valor praticado entre a distribuidora, a supridora e a cooperativa corresponderá ao mesmo percentual que foi definido no processo de regularização, e se a tarifa que resultar da revisão da permissionária for maior que 110% da tarifa da supridora principal, deve-se elevar o desconto de uso do sistema de distribuição o quanto for necessário, até o limite de 70%, a fim de alcançar o limite de 110% da tarifa da supridora. Aqui é aquele mecanismo que busca respeitar uma paridade entre a tarifa da distribuidora e da permissionária nessa faixa dos 110. No caso da Cooper Luz, o desconto foi definido no limite de 70%, com redução comparada ao desconto de 92% anterior à revisão. Ou seja, no caso aqui, o desconto ficou então no limite de 70%. A tabela seguinte apresenta o custo com a compra de energia. Na verdade, a supridora é a RGE, e tem lá também as cotas do Proímpio, que não é significativo, então tem aquela tabela que mostra a evolução do montante, cresceu em 12,16%, e o preço da energia, que é definido em processo tarifário da RGE, que variou em 15,47%, o que o impacto conjugado aqui, o valor, leva a esse valor de 1,681, que é uma variação significativa. Bem, observa-se que o aumento do preço médio da energia da concessionária, de 25,93 MWh para 30, se deve principalmente ao aumento da tarifa da energia da RGE. Quer dizer, que já é um preço altamente subsidiado, passa de 25,93 para 30,13, em função daquele subsídio que existe para a supermissionária. O limite de perdas regulatórias admissíveis é um valor fixo definido para todo o ciclo de revisão tarifária, obtido com base no histórico das perdas de energia verificadas e na avaliação das perdas de energia da permissionária. A avaliação das perdas de energia pode ser realizada através de aplicação de um procedimento simplificado, utilizando-se valores de referência de perdas somadas às perdas no sistema de alta tensão ou através da aplicação da metodologia de cálculo das perdas na distribuição, conforme estabelecido no módulo 7 do PRODIS, conforme detalhado na nota técnica 100, 2013, da SRD. Assim, como o valor de referência de perdas regulatórias calculado para a COPER-LUS, período base de fevereiro de 2012 a janeiro de 2013, é menor que o mínimo montante histórico de perdas da permissionária no período de 2009 a 2011, foi considerado o valor de 11,06% de perda na distribuição, perdas técnicas de 8,7% e perdas não técnicas de 2,36% em relação à energia injetada e medida. Com relação à parcela B, compreende os custos relativos à atividade de distribuição de energia elétrica, tratam-se, basicamente, dos custos operacionais, remuneração e depreciação dos investimentos feitos, que foram calculados obedecendo a metodologia do PRORET, conforme a resolução 537, 2013. A parcela B resultou em 11,845,000, cujos componentes estão detalhados na tabela a seguir. A tabela, então, compõe esse valor de 11 milhões, que é custo de administração e operação, custos operacionais, 7, pouco mais de 7 milhões, receita irrecuperável, muito pouquinha, depois tem os custos anuais dos ativos, que é remuneração do capital, 1,397,000, mais cota de reintegração, 3,064,000, mais custo anual das instalações móveis e imóveis. Então, a parcela B do IRT de 12, parcela B com limite de mais ou menos 30%, variação da parcela B, 0,27, fator de ajuste mercado, 1,15. E aí, compõe o valor dos 11,845,000. Tal valor, frente à parcela B do último movimento tarifário, no caso 12,16,000, implica na necessidade de redução da mesma no percentual de 0,27. O componente financeiro, considerado no cálculo do reposicionamento tarifário, consiste apenas na aplicação da metodologia de neutralidade dos encargos tarifários, que visa apurar a diferença entre a cobertura tarifária para o pagamento de encargos tarifário e a variação na arrecadação da mesma, em função de variações de mercado no período de referência. E com relação ao fator X, nesse primeiro ciclo de revisões, dois componentes do fator X são definidos no momento da revisão tarifária. O componente que trata dos ganhos de produtividade da atividade de distribuição e os componentes trajetórios de eficiência e custos operacionais. O componente PD tem por objetivo estimar o ganho de potencial de produtividade de uma distribuidora ou de uma permissionária. Na revisão tarifária das permissionárias, o valor do componente PD é de 1,15%. O componente T tem o objetivo de estabelecer uma trajetória na definição da parcela B, quanto à variação da parcela B da revisão, em relação à parcela B do último processo tarifário. O superior a mais ou menos 30% aplica-se a esses limites e o restante da variação é considerado por meio de componente T, limitado a mais ou menos 4%. O valor do componente T a ser considerado no processo dessa cooperativa é de zero. Dessa forma, o valor do X é o próprio PD de 1,15%. Passo ao dispositivo. Com base no exposto do que consta do processo, voto pela abertura de audiência pública no período de 3 de maio a 3 de junho de 2013, por intercâmbio documental, com vista a obter subsídio de informações adicionais para aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da cooperativa distribuidora de energia fronteira noroeste, Cooperluz, a vigorar a partir de 30 de junho de 2013, bem como para estabelecimento do parâmetro de perdas totais e desconto da tarifa de uso dos termos de distribuição para o período de 2014 a 2016. É o voto em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclama que a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública no período de 3 de maio a 3 de junho de 2013 para discutir o processo tarifário da Cooperluz nos termos do voto relator. Proclama.